Armazém de Minas Mix e a Rosa tá aqui já com o coração pulando porque chegou esse momento tão legal que é o Black Friday que tá dentro do Black Novembro aqui da TV Gazeta com promoção de verdade aqui o desconto é incrível, inclusive na decoração 20% de desconto Decoração de coração Ficou legal isso E promoção excelente é essa aqui ó, me fala dessa mesa com pé de ferro Isso é fabricação nossa hein Mesa pé de ferro, tampo em peroba rosa com 30% de desconto Corre pro armazém de Minas Mix Corre pra cá e olha a quantidade que você encontra aqui de mesas, cadeiras Tudo em promoção especial que é a melhor época do ano pra comprar Chegou bastante variedade de mesas também Eu acho que as pessoas tem que vir até a loja Exatamente, e fazem imóveis sob medida também isso é importante Vamos falar outra promoção agora Mesa Laís com as quatro cadeiras 12 vezes a partir de 12 vezes de R$199 Ó detalhe viu gente Eu tenho outras cores também de cadeira pra você escolher Pra combinar com a sua casa Pronta, entrega é claro né Isso é muito importante Agora essa aqui é um charme, cabe em qualquer cantinho Vai conversar com vários móveis da sua casa Mesinha lateral, madeira de demolição Nossa fabricação de R$498 por R$249 Gente, fala sério né É muito barato e vamos continuar do outro lado da loja agora Com mais Backfire de armazém de Minas Mix Corre Tá aí ó, é pra aproveitar Bom, se tá dentro do Black Novembro da TV Gazeta Aqui é oferta de verdade Armazém de Minas Mix sempre assim Inclusive a poltrona, vocês conseguiram baixar ainda mais o preço dela Olha só Baixou E eu te falo uma coisa Eu tenho outros tecidos também Modelos também Modelos também Vem pro armazém de Minas Mix Agora, esta peça De R$890 por R$599 Se você quiser fazer em 12 vezes Ela sai por R$49,90 Gente, 12 vezes de R$49,90 E olha só Tô aqui com presente na mão Além de preço é presente Na compra de qualquer sofá que a gente vai falar agora Qualquer sofá Ganha esteirinha Com várias estampas Você escolhe a que mais combina com o seu sofá novo Sofá em couro, a pronta entrega Sofá em couro 100% couro Dois lugares Doze vezes De R$199 Eu tenho uma casa maior Tem de três lugares Outras cores também Olha de três lugares aí Doze vezes De R$249 Tem linhas retas também Aqui em outras cores Olha só Que bacana E vamos falar agora Já que você falou de promoção Essa é imperdível É o conjunto Dois e três lugares Em couro Sofá O combo 100% couro Pronta Entrega De R$6.990 Por R$4.995 Fala sério E ainda paga em doze vezes 100% couro Esse preço é só no Black Friday Aqui da Armazém de Minas Mix Oferta de verdade Tem que aproveitar Corre pra cá Anote o endereço Rua Francisco Marengo 237 Gente, qualidade Armazém de Minas Mix Aberto de domingo a domingo De domingo a domingo Doze vezes sem juros E temos pronta entrega Por isso que é o Black Friday Imperdível Corre pra cá Tem Tem Ter